Nós estamos na convenção municipal aqui na cidade de Limoeiro do Norte Estou ao lado aqui do pré-candidato a vereador representando o Corrego de Areia Meu amigo Nilo Lopes, pessoa muito conhecida, muito influente na política limoerense E lançou novamente, mais uma vez, o seu nome para o julgamento popular Nilo, como é que você se sente aí? Você está ao lado agora da doutora Maria José Maia Mazé de Bernon Pré-candidato a prefeita pelo município de Limoeiro do Norte E o Nilo lá pelo Corrego de Areia Como é que você vê essa conjuntura, Nilo? Boa noite, doidinho Donete É um prazer estar falando para vocês Rapaz, eu me sinto muito feliz Já que eu pedi a renovação, eu estou indo na renovação E Mazé de Bernon, é renovação É isso que nosso Limoeiro precisa Nossa população está precisando E como vem uma candidata a prefeita para a renovação Também sou renovação, que eu nunca fui vereador E estou preparado para fazer meu trabalho Não representar só o Corrego de Areia Mas representar todo o município com garra E dar vez em voz à população mais carente Ô Nilo, é bem verdade Quando eu citei o Corrego de Areia Foi a comunidade onde você nasceu E onde você se criou Claro, obviamente, você sendo eleito como vereador Vai trabalhar em prol do povo limoerense É por isso que eu citei o Corrego de Areia, tá? Você não leva mal Olha, Gisleudo, eu... Nesse dia hoje de convenção Muitas convenções aqui Como eu já falei, estou aqui ao lado do Nilo Lopes Quer deixar aqui, Nilo Os microfones dos Doidinhos da NET Para algo mais Ou alguma mensagem que você queira mandar aí Para o povo, para os nossos internautas Mazinha, eu só tenho a agradecer a vocês Por me dar essa oportunidade E a mensagem que eu tenho para deixar para o povo Que vamos mudar, vamos renovar Vamos tirar essas pessoas que estão aí Há 25 anos, há 30 anos Que não tem compromisso com o povo Tá chegando a vez da mudança E a mudança é essa E o poder é do povo E o povo tem que mostrar que sabe o que vai fazer Mudar esse povo que aí estão há muito tempo Na Câmara Municipal Sem interesse pela população Ok, muito obrigado Nilo Lopes Precandidato a vereador na Comissão Municipal Aqui do PSD na cidade de Limoeiro do Norte Os Doidinhos da NET